Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a cada um, é o meu desejo, é o meu desejo, que Deus continue abençoando a cada um, e que meus profundos sentimentos, as vítimas da Bahia e meus profundos sentimentos, as vítimas contem de Minas Gerais, que aquele paredão, aquele paredão concreto caiu em cima do povo, que estava fazendo tudo isso, é algo lamentável, é algo lamentável, segundo a reportagem, muitas pessoas ficaram com o rosto totalmente deformados, e até agora, sete morreram, e me parece que são vinte ou trinta, que ainda estão desaparecidos, é uma dor muito grande, é uma dor muito grande, principalmente para a família, que Deus tenha misericórdia dos que ficaram indivíduos, todos os que estão hospitalizados em nome de Jesus. Salmo Salmo Deus Jesus, eu perdi o salmo que eu ia ler, Eu perdi o salmo que eu ia ler, até da mente me saiu, me fugiu. Eu estava, vamos lá, o senhor, Ah, é, eu acho que é o que eu fiz. É, pronto, achei. Aqui no salmo trinta e três, no versículo doze, diz assim, Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Eu não quero ler mais, não, vou ficar só por aqui mesmo. Olha, irmãos, as nações que tem Deus em primeiro lugar, São nações abençoadas. O Brasil é um país abençoado. Quem foi a você que disse que não é? Quem foi que disse a você que o Brasil não é abençoado? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Brasil é o país, é o maior exportador de frango do mundo. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. O Brasil é o maior exportador de minérios do mundo. Temos uma população de 220 milhões de pessoas. Não é fácil alimentar 220 milhões de pessoas. O mal do Brasil, meus irmãos, me perdoem, Porque a minha palavra aqui é só Cristo. Mas, às vezes, temos que entrar na política Para chegarmos aonde queremos chegar. A miséria do Brasil Está Numa turma chamada comunista E tem até cristão comunista Tem até cristão comunista Faça o seguinte, irmãos Você que não é comunista Leia o que significa comunismo E qual os seus desejos Vivemos hoje com um presidente Que, acima de tudo, ele ama a Deus A sua esposa A sua esposa é uma mulher pentecostal Obviamente, como político, ele vai em todos os cantos de recantos Ele, como político, é a obrigação dele ir em todos os lugares A Bíblia sagrada A Bíblia sagrada também fala Que todas as autoridades São constituídas por Deus Até o próprio Lula Até a própria Até a própria Até a própria Ela é tão bonita que esse nome dela Aquela mulher inteligente, né? Muito inteligente Que tem a própria Que tem a própria Dilma Toda autoridade é constituída por Deus Agora, compete a autoridade servir ao povo Muitos se desviam Do caminho traçado por Deus Isso aí é problema do homem Mas Uma da maldição do Brasil É a esquerda Os comunistas Eu não tenho qualificação Para eles Quando Quando o Bolsonaro Adoresta É o que mais sai na internet São Internet Na internet São Bolsonaro no caixão Outros Agradecendo a Deus Pela morte do Bolsonaro Irmãos Nós somos um país Democrático Onde podemos Onde podemos Falar Tudo o que pensamos Mas A democracia Deveria ter um dispositivo Que dissesse assim Somos Somos livres Somos livres Para contestarmos Para Somos Temos a liberdade De Brincar nas ruas No rádio Na TV O que discordamos O que está errado E apontarmos E apontarmos O caminho Em que nós sonhamos Eu não tenho nada de política Não sou advogado Eu não sou nada Eu sou Eu sou do segundo grau Mal feito Que não me impede De chegar à glória Mas deveria Existir um dispositivo Constitucional Falando o seguinte Somos um país Democrático No meu entanto Em primeiro lugar A expressão A liberdade Mas com respeito Respeito Do povo Principalmente As autoridades Constituídas Pelo povo Não pode Com hipótese alguma O cidadão Faltar com respeito A uma autoridade Constituída Meus irmãos Você assiste um show Daquela Ivete Sangalo Que eu nem conheço Suas músicas E não me interessa Mas ela Ela No meu ponto de vista Era para ser presa E pagar Pelo que ela faz Ela incita As pessoas Mas não Só é ela Não É porque isso Vai gerando Uma bola de neve Ela incita Ela incita o povo A faltar Com respeito A autoridade Máxima O presidente Do Brasil Eu fico assim Olhando Meu Deus Meu Deus E isso é É Isso quer dizer Que somos um país É democrático Faltando o povo O maior profundo De respeito Ao presidente Da nação E pode ser assim Eu Por mim Eu acho Que ela Nas suas apresentações Quando acabasse o show Deveria ter Uma equipe da polícia Para aprendê-la Eu Eu já votei No Lula Eu já votei Duas vezes No Lula Já votei Duas vezes Na 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 mulher Hoje eu peço Perdão a Deus Não estou brincando Eu peço Perdão a Deus Eu ter contribuído Para o mal Do meu país Mas Mas Eu não vi O desejamento Que o Lula mora Então Estou com a mulher Gente Os comunistas Especialmente O povo do PT PC do B E PSOL São pessoas Eu não sei Eu não sei Eu não sei qualificar Eu não sei Eu não sei qualificar Eu não sei Eu não tenho palavras Para definir Quem são eles Como religioso Como religioso Eu apenas posso dizer Que eles são usados Pelo demônio Como religioso Eu apenas posso dizer Que o comunismo É usado Pelo demônio Já me falaram Quer dizer Hoje eu ouvi falar Cientista político Na TV Dizer que O comunismo No Brasil É diferente De todos O comunismo No mundo É desse que No mundo Por aí Europa Estados Unidos Existe a oposição Ao governo Mas é uma oposição Com responsabilidade Com responsabilidade Eu não sei não Eu não sei Eu não tenho Condição De raciocinar Para entender O que significa O comunismo Do Brasil São de outros planetas Eu posso até Estar enganado Mas tem um cidadão Do PT Que eu o considero Apesar de saber Que ele é Petista Mas é um homem Que eu posso Estar enganado Ele chama-se Pai Eu tenho Respeito Por ele Eu tenho Respeito E Você Nunca ouvi Assim É Nunca ouvi Assim Ele ser Tão Radical Por exemplo Eu já votei Humberto Costa Hoje eu peço Perdão a Deus Hoje eu peço Perdão a Deus Hoje eu já votei Até para ver E a dor Humberto Costa Mas hoje Humberto Costa Eu sinto Eu particularmente Sinto Antojo Dele Eu sinto Antojo Dele De Humberto Costa Que é o senador Falando sobre Falando sobre crise Brasileira Irmão A crise É mundial A crise É mundial A crise Não é só no Brasil A crise É no mundo Até os Estados Unidos Está passando Por uma crise O Brasil Está passando por crise Principalmente Por causa do comunismo Que são esses governadores comunistas Que foram de encontro ao presidente E fecharam o comércio e as indústrias Falando A economia Depois a gente vê Quando poderia estar tudo funcionando Com os seus protocolos Da saúde Foram os governadores e prefeitos Comunistas Do Brasil Que destruíram A nós Mas vocês terão um troco E esse troco Vem lá do alto Mas bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor A nossa nação é forte É guerreira É grande É controlada por Deus A nossa nação é tão grande E tão conhecida nos céus Que mais do que eu ouço São profecias Para o homem de Deus Dos Estados Unidos Antes De Bolsonaro Ser candidato O Profeta americano Falou Quem vai governar o Brasil É Bolsonaro Procure na internet Se acha que eu estou mentindo Procure na internet Bolsonaro Bolsonaro não é perfeito Ele faz muita besteira Diz muita besteira Ele fala muita besteira Ele se envolve em muitas coisas Que ele não deveria se envolver Por exemplo Na saúde Ele tem seu ministro Ele não deveria se envolver Porque ele perde conta Mas eu tenho certeza absoluta Que Deus não vai deixar Que este Este maldito comunismo Tome conta do Brasil novamente Eu tenho absoluta certeza Que Deus não vai me permitir mais Que este comunismo Tome conta do Brasil Eu tenho certeza disso Irmãos O canal aqui Tem o objetivo De apresentar Jesus E até agora Só tenho apresentado Por isso Mas me perdoem O que eu quero falar É que é injusto A ver isso Que O país Tem Deus Em primeiro lugar É um país Abençoado Sem querer Sem querer Humilhar Meus queridos irmãos Da África Você vê como a África é? Né? A África É o celeiro É porque a gente Não pode falar Tudo aqui, né? E tem palavras Que eu nem sei Que não pode falar A gente fala E prejudica a gente Mas vamos ver assim A África É o celeiro Naquelas pessoas Que usam O mal Para fazer o mal É o celeiro Do mundo Por isso Que a África É o que é Né? Tem seus políticos Missionários Que não estão Nem aí Para É Para a sua população Diante de tudo isso Meu amigo Eu quero dizer A você Uma coisa Que Eu não sei Se é hoje Ou é amanhã Ou é daqui A mil anos Aleluia Mas Perdão Mas o retorno De Jesus Do mestre Se aproxima O retorno Do mestre Se aproxima Então Você Que vive Na escuridão Nas trevas Você Político Que vive Roubando A nação Você Que vive Fazendo Coisas Contrárias Às ordenanças De Deus Você Que é Homem E vive Fazendo Coisas Contrárias Às ordenanças De Deus Você Que é Mulher E vive Fazendo Coisas Contrárias Às ordenanças De Deus Procure Procure Logo A Jesus Procure Se arrepender Procure Teu Encontro Com o mestre Porque Só acreditar Em Jesus E viver Uma vida Profana Não resolve Nada Você Tem que Acreditar Em Jesus Confiar E andar No caminho Estreito Não adianta Eu chegar Aqui É Já Eu creio Em Jesus Mas Vivo Uma vida De prostituição Foi o banco O banco Que Escorregou Aqui na seranda É Não adianta Você tem que Ser santo Porque Nós seremos Iguais A Jesus É Não sou eu Que estou inventando Não É a Bíblia Que diz Que nós seremos Iguais A Jesus Semelhante A Jesus Quando Subirmos Mas para subir Você tem que Descer Para subir Você tem que Descer Primeiro Para subir Você tem que Andar De joelhos Para subir Você tem que Andar No caminho Estreito Para subir Você tem que Derramar Lágrimas Não é De qualquer Forma Não é Eu creio Em Jesus Não é Suficiente Não Eu creio Em Deus Até os demônios Creem E Estremecem Ainda Ainda Atenco Para você Ainda Atenco Para você Você que está Vivo Faz um esforço Se tu pratica Coisas Que desagradam A Deus Faz um esforço Pede perdão A Deus Aceita Jesus Diz a Ele Que não vai mais Fazer isso Tu serás Liberto Tu serás Liberto Tu serás Liberto Você que Rouba A merenda Dos alunos Você que Rouba O dinheiro Da saúde Você que Rouba O dinheiro Da Segurança Você que Vê Um pedinte Na rua De madrugada E joga Álcool Em cima E bota Fogo Naquela Pessoa Queima Aquela Pessoa Ainda Há esperança Para você Você que Mata Criança Nas Favelas Do Rio Vocês Que Estuplam Seus Filhos Suas Filhas Vocês Que Batem Nas Suas Esposas Vocês Que Praticam O mal Com seus Pais Mandam Matar Por causa Da Aposentadoria Por causa Das Das Da Fortuna Que o seu pai Tem Ainda Há esperança Para você Porque a Bíblia diz Que o sangue De Jesus Que te purifica De todo Pecado Então Não há Pecado Que Deus Não possa Perdoar Agora Você Tenta Se Arrepender Tem Que Assim Arrepender Se Você Não Se Arrepender Você Vai Para O Escuro Passar Eterna Sofrendo E Deretendo Você Vai Para As Trevas Enquanto Aquilo Se Aceitar Mas Jesus Vão Estar No Céu Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Oh glória a Deus Vai viver Uma eternidade De paz De paz De alegria De golo A Bíblia Sagrada Diz Que O que está Escondido Nos céus Para Aqueles Que Aceitarem A Jesus Não Se Compara Com Nada Que Há Na Terra O que Está Escondido O que está Escondido Nos céus Para Cada Um Que Aceitarem A Jesus E Confiar Nele E Chegar Aos Céus Nem Ouro Nem A prata Nem Essas Pedras Preciosas Nada Nada Compara Nada Se Compara Nenhuma Beleza Na Terra E Sabia Que No Céu Você Terá Outro Nome Sim Você Terá Outro Nome No Céu Eu Terei Um Outro Nome Portanto Vale A Pena Aceita Jesus Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Aceita 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 Ele Aceita Jesus Creia Nele Creia Crê Jesus Aceita O mestre Aceita Jesus Aceita Aceita Jesus Aceita Jesus Aceita Jesus Aceita O homem Aceita Creia Nele Saia Da tua Vida Miserável De pecado Saia Aceita Não Fica Confiando Que Só tu Crê Que Ele Existe Tu Irás Chegar Aos Céus Nem assim Não Aceita Jesus Sem nome Dele Amém Té Tienes